Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje, dia 23 de março, inclusive, é o aniversário da Susan Mary, minha esposa. Feliz aniversário da Susan. E eu gostaria, então, de continuar lendo em Provérbios, capítulo 17, verso 8. O suborno é como um amuleto de sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Estamos falando, então, de suborno e como é ruim e como é negativo a pessoa viver subornando, não é? Para conseguir algo, para conseguir um lugar, como disse um outro provérbio de Salomão, um lugar de honra perto do príncipe. Eu gostaria, então, de falar de presente, do presente que você oferece e que, às vezes, tem o resultado correto e que é o contrário do suborno. Você não oferece o presente para conseguir um lugar de honra ao lado do príncipe, mas para apaziguar uma situação difícil. Um texto que vai nos ajudar nesse sentido é João, capítulo 7, verso 24, quando Jesus diz, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Como, então, você oferecer algo que vai ser justo, que vai ser de uma forma justa? Eu gostaria de mencionar três exemplos na Bíblia de presente que é oferecido para apaziguar. Há um julgamento, há uma forma correta de voar a situação. Você não está procurando lugar ao sol ou lugar ao lado do príncipe. Você quer simplesmente fazer a paz, fazer com que a situação seja correta, seja justa. O primeiro exemplo se encontra em Gênesis, capítulo 32, verso 13 a 21. Não vou ler todo o texto. Você pode ler o texto e você vai ver o que acontece. Jacó passou a noite ali, depois escolheu entre os seus bens os seguintes presentes para seu irmão Ezaú. Duzentas cabras, vinte bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros, trinta fêmeas de camelo com seus filhotes. Ele era muito rico, o Jacó aqui. Então, o que está acontecendo aqui? O Jacó tem um problema muito sério com seu irmão, porque você, não sei se você já leu a história de Jacó, com a ajuda de sua mãe, ele vai roubar o direito da primogenitura que cabia ao seu irmão gêmeo, mas que nasceu antes dele. E isso vai criar uma confusão muito grande na vida deles, que vai durar muitos anos. E a Rebeca vai então enviar o Jacó longe da terra onde eles moravam e ele vai morar, então, no que nós chamamos hoje de Iraque e lá ele vai conhecer a sua esposa. Ele vai ter quatro esposas, inclusive, um monte de filhos. Um dia, quando ele está voltando para a Palestina, ele vai então ter um encontro com o irmão dele e ele quer fazer a paz com o irmão. Ele vai oferecer presentes. Não é a mesma coisa que você oferecer presentes para você conseguir um lugar de honra ao lado do príncipe, para você conseguir algo que você deseja de todo o seu coração. Principalmente uma posição. Aqui é um homem que quer fazer a paz com seu irmão, então ele vai oferecer presentes. Um outro exemplo, em Gênesis 43, verso 11 e 14, por fim Jacó, seu pai, lhes disse, se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte, coloquem na bagagem os melhores produtos desta terra, bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas e levem de presente para o homem. E aqui, então, é o mesmo Jacó, que já está velho, um dos filhos mais novos, o José, foi vendido como escravo para o Egito. Vinte anos depois, os irmãos de José, os filhos de Jacó, vão descer ao Egito para buscar comida. Não sabem que o irmão que eles venderam se tornou governador do Egito. E então, segundo o homem do Egito, depois do faraó, então Jacó, você pode ler a história de José, é uma história muito linda, a minha história predileta no Antigo Testamento. José reconhece seus irmãos, mas os irmãos não reconhecem Jacó. Então Jacó, José vai fazer com que um dos irmãos fique no Egito, os outros voltam para a Palestina e finalmente Jacó está dizendo para os filhos, levem de um presente para este homem, mel, coisas do campo lá, orgânico, inclusive, leve lá para o José para apaziguar, então, esse homem. A mesma história que aconteceu entre Jacó e seu irmão, aqui vai acontecer entre Jacó e esse governador do Egito, que ele não sabe, inclusive, mas é o filho dele, José. História muito linda que você precisa ler. Então, esse presente aqui é interessante, não é um presente para buscar uma posição ao lado do príncipe. É um presente para apaziguar um relacionamento que foi quebrado. O meu último exemplo se encontra em Samuel, 1 Samuel 25, 18 a 20. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, duas vasilhas de couro, cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco cestos de grãos tostados, cem bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo no jumento e disse aos servos, vão adiante e logo seguirei. Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Há um conflito aqui entre esse homem chamado Nabal e Davi, que vai ser o rei de Israel, e a mulher de Nabal, que, inclusive, depois vai se tornar a mulher de Davi, vai apaziguar a ira de Davi contra Nabal, que era um homem. Inclusive, o Senhor reconhece e sabe que Nabal é um homem ruim. E esta mulher, sábia, vai apaziguar o coração de Davi com esses presentes aqui. Muita comida, muita coisa boa para eles, porque o Davi tinha um exército para alimentar. Então você percebe que, como diz o livro de João, é importante você julgar de forma justa. E, às vezes, Deus vai te colocar numa situação em que você vai ter que oferecer algo para apaziguar a pessoa. A melhor coisa que você pode oferecer para alguém para apaziguar uma situação complicada é o amor que Deus colocou no seu coração. Viva em paz com todo mundo, se depender de vocês, nos dizem as Escrituras. Amor. Oração. As pessoas dizem coisas ruins sobre você. que você ofereça presente. Que Deus te abençoe.